O Bande Trevisse está de volta, hoje eu converso com o professor especialista em Direito Eleitoral e analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros. Jaime, no bloco anterior você tocou sobre o assunto das fake news e claro que nessas eleições esse é um fator que se tornou ainda mais forte, principalmente porque as campanhas precisaram ganhar ainda mais força pelas redes sociais, pela internet. Como é que tem sido o trabalho do TRE para tentar combater isso, combater as fake news? Pois é, é um grande desafio combater as fake news, porque a gente vive na era da informação e mais do que isso, na era da desinformação. Hoje com a internet, com os robôs, os chamados algoritmos, nós temos condições de, por exemplo, uma empresa tem condições de fazer um filtro das informações de cada cidadão, o que é que ele gosta de consumir, o que é que ele acredita. E a partir daí, esses robôs começam a encher esse eleitor de informações, muitas vezes mentirosas. E quando esse eleitor não busca se informar por outras fontes, ele fica apenas restrito a um determinado grupo de WhatsApp, a um determinado blog, ele termina sendo enganado. Então, o que é que a justiça eleitoral está fazendo? Primeiro, no caso concreto, quando um candidato pratica fake news, a justiça eleitoral pode agir, ela pode agir dentro de um processo, se for provocado, se o Ministério Público provocar, partido político, candidato. Então, a depender do caso concreto, a gente tem que analisar caso a caso, o candidato poderá até perder o seu registro de candidatura, ser condenado por abuso de poder, ficar sem disputar eleições por oito anos, mas evidentemente que a prova é muito difícil, porque você tem que demonstrar no processo que aquele candidato teve algum tipo de participação, que ele poderia ter evitado a disseminação daquela mentira. Então, é uma situação complicada. Então, o que a justiça eleitoral está tentando, principalmente, é trabalhar de forma preventiva. O TRE Bahia, por exemplo, criou um grupo de combate à desinformação, que está fazendo vários trabalhos de conscientização dos eleitores, campanhas nas redes sociais, já usando também o rádio e a TV para disseminar a boa informação. Personagens, inclusive, de história em quadrinhos foram criados pelo TRE Bahia, tirinhas para disseminar a boa informação, para mostrar como a urna funciona, que a urna eletrônica é confiável, mostrar as regras do direito eleitoral, por que você vota no candidato a vereador e pode eleger outro, aquilo que a gente estava explicando no primeiro bloco. Todas essas questões são importantíssimas para que o eleitor vote de forma consciente. O grande objetivo do direito eleitoral é preservar a liberdade e a autonomia do eleitor. A justiça eleitoral trabalha para isso. Então, nós temos também a Escola Judiciária Eleitoral, isso no Brasil inteiro, aqui na Bahia Especial, vem fazendo vários eventos voltados não só ao público especializado, mas ao público em geral. Temos o Projeto Eleitor do Futuro, que tem ido em escolas, agora com a pandemia estamos fazendo eventos virtuais também, para buscar trazer a boa informação. Então, essas atitudes preventivas são aquelas que a justiça eleitoral está investindo mais. e, claro, caso a caso, em um processo judicial, sempre que provocada, a justiça eleitoral irá agir para não permitir que esse tipo de conduta aconteça, porque é uma conduta que viola completamente o Estado Democrático de Direito. Na verdade, esse trabalho de conscientização é importante, mas o porquê o eleitor tem que entender que ele é fator importante nesse processo, né? Ele não deve passar notícia falsa e deve, como você falou anteriormente, sempre procurar se informar para acabar não ficando desinformado nesse processo, né? Exatamente, Carol, é por aí. O eleitor é o grande parceiro. Inclusive, a justiça eleitoral também já disponibilizou, já algumas eleições, com grande sucesso, um aplicativo de celular, que também pode ser utilizado pela internet e do computador comum, que é o aplicativo Pardal. Então, tanto o Pardal no celular como o site do TRE Bahia, o www.tre-ba.jus.br, www.tre-ba.jus.br, o eleitor puderá comunicar à justiça eleitoral a ocorrência de uma prática de compra de voto, de abuso de poder, a existência de uma propaganda mentirosa, de uma propaganda abusiva que contraria a lei. E aí, a justiça eleitoral, dentro das suas competências, irá tomar as atitudes. Eventualmente, poderá retirar a propaganda ou, então, comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público provoque judicialmente a justiça eleitoral, porque é o Ministério Público que tem essa legitimidade, essa possibilidade, para que seja feita uma investigação e, eventualmente, o candidato responsável seja punido, como eu disse, até mesmo, em último caso, com a perda do seu registro de candidatura, e a proibição de disputar eleições por oito anos. Você está falando de campanha, a gente também está vendo aí na televisão, no rádio, a campanha para incentivar as pessoas a se inscreverem para serem voluntários nessas eleições. Como é que tem sido a adesão a essa campanha e como é que vai ser também o treinamento desses mesários? Porque isso também vai ter que mudar, por conta da pandemia. Vai precisar ser um treinamento remoto, é isso? Pois é. Sem um mesário, nós não temos eleição. Para você ter uma ideia, só na Bahia são 108 mil mesários que nós precisaremos nas eleições desse ano. Muita gente questiona, ah, por que não colocam os servidores da justiça eleitoral para atuar como mesários? Nós somos menos de mil servidores no TRE e fazemos várias outras atribuições dentro do dia da eleição. Se a gente pegasse todos os servidores públicos do Estado, talvez não desse conta da quantidade de mesários. Então, evidentemente, continua a existir a convocação de mesários, mas o projeto mesário voluntário é um projeto vitorioso já há muito tempo, que tem tido uma boa adesão. A adesão, inclusive, não foi reduzida, mesmo com a pandemia. Aquele que quer se voluntariar pode se inscrever no site do TRE, www.tre-ba.jus.br. E existe uma série de vantagens. Por exemplo, para cada dia trabalhado para a justiça eleitoral, esse cidadão terá dois dias de folga no seu trabalho, seja um trabalho público ou privado. É direito assegurado em lei. A justiça eleitoral hoje também tem convênios com várias universidades, no sentido de que aquele eleitor que é estudante universitário e que trabalha como mesário, ele poderá contabilizar essas horas para se formar, para sua integralização curricular. E é uma experiência também muito interessante, uma experiência importante, um dever cívico, que é exercido, sem o qual, como eu disse, não há eleição. Então, está o convite aberto para todos que queiram contribuir com a justiça eleitoral à possibilidade de participar como mesários voluntários. E os treinamentos começam quando, dos mesários, Jaime? Os treinamentos já vão começar agora, nesse mês de setembro. Serão, como você bem colocou, pela internet. Então, não haverá o treinamento presencial, será tudo EAD, justamente para minimizar os contatos pessoais. A gente ainda está vivenciando a pandemia, a situação ainda não se acalmou. Infelizmente, muitas pessoas ainda não perceberam isso. Mas a situação ainda está muito grave. Agora a gente espera e torce, para que em dois meses e meio nós tenhamos uma situação melhor do que a que está agora. eu tenho acompanhado que há já uma curva descendente, a gente torce para que ela continue. E a justiça eleitoral vai fazer tudo aquilo que estiver a seu alcance para garantir uma eleição segura. Principalmente para aqueles que irão trabalhar no dia da eleição. Para os mesários, não é? Não teremos, por exemplo, a biometria na eleição desse ano. Isso é muito importante. Porque a biometria teria dois problemas. Primeiro, o eleitor ia demorar mais para ser identificado. Então, isso geraria aglomeração. Em segundo lugar, o contato do eleitor com o seu dedo naquela maquininha poderia ser um vetor de transmissão. Não daria para ficar limpando o tempo inteiro de eleitor para eleitor. Então, teremos a ausência da biometria, mas teremos a higienização da urna, teremos o aconselhamento também para que cada eleitor leve a sua caneta, para que não compartilhe. Teremos o horário diferenciado de votação. A votação vai começar mais cedo. Então, são atitudes que estão sendo tomadas para se garantir o cumprimento da Constituição. Isso é muito importante destacar. A justiça eleitoral aplica a lei. E a lei está aí determinando que a eleição tem que acontecer esse ano. Foi adiada em 42 dias, mas ficou ainda para esse ano. Dia 15 de novembro, o primeiro turno. Dia 29 de novembro, o segundo turno. E é importante que o eleitor saiba dessa preocupação da justiça eleitoral, de manter todo o protocolo de higienização no momento da eleição, para que ele vá tranquilo cumprir o seu papel de cidadão, cumprir o momento de exercer o seu papel, de exercer o seu voto. Sem dúvida. É muito importante isso, o eleitor se sentir seguro. A participação de todas é fundamental. A eleição municipal é uma eleição que trata das questões do nosso dia a dia, aquelas decisões referentes ao posto de saúde, à escola do bairro, ao asfalto da rua. Então, questões, muitas vezes, principalmente no interior, vinculadas ao próprio funcionamento econômico da cidade. Tem cidade que depende muito da prefeitura, a zona rural também. Então, a participação do eleitor é fundamental, principalmente nos pequenos municípios, onde um voto, de fato, faz diferença. Então, a justiça eleitoral, dentro do seu alcance, dentro das suas possibilidades, está fazendo tudo para que o eleitor possa votar com tranquilidade, com segurança, e para que a democracia não morra com a pandemia. A democracia tem que sobreviver. Tá certo, Jaime. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Bande de Eleições. Eu que agradeço a você, Carolina. Agradeço também a Band. E a Band sempre na cobertura das eleições, pioneira. Parabéns por esse programa, que é um programa já clássico aqui da nossa TV, e sucesso. Tá certo, muito obrigada. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho